Olá! Olá, tá bem, né? Tá bem demoradinho. Meu nome é Lívia Fernanda e hoje eu vim aqui trazer pra você uma dica, uma aula dica, tá? Como se faz... Sabe aquelas miniaturas de rótulos que às vezes a gente tem que colocar nos noivinhos pra fazer pecinha de boneca? Nossa, uma infinidade de coisas. Às vezes a pessoa faz uma complicação que, meu Deus, ela vai lá no centro da cidade imprimindo, não precisa de nada disso, gente. Pega o rótulo, vai no Google, pega o rótulo, coloca, joga no Word, dimensiona ele do tamanho que você quer, pega uma fita adesiva, aquelas fitas tipo dureque, só que grandona, grossa, coloca em cima, tá? E corta. Tá vendo que aqui eu fiz vários tamanhos? Aqui é uma pinguinha que eu vou fazer e um coisa de café, um pacotinho de café. Essa cliente me pediu e assim, o dono, eu fiz um casalzinho de bodas, né? E o dono, eles são donos dessa... eles fabricam tanto café como uma pinguinha. Pinguinha, pinguinha, né, gente? Pinguinha. Ai, meu Deus, eu não gosto de pinguinha. Mas beleza. Aí, café eu gosto. Aí, vocês vão fazer o quê? Vocês vão pegar os rótulos simples no Google, sem complicação. É... e dimensiona no Word. Vocês não precisam passar no Photoshop, fazer um monte de coisa. Gente, Word no PowerPoint também dá pra fazer. É bem simplesinho. E aí, vocês vão pegar, botar o adesivão ali em cima, cortar e aí vocês vão aplicar na pecinha. Aqui, eu tô ensinando vocês a fazerem apenas o rótulo, tá bom? É... dá pra fazer caixinha. Mas eu sei, gente, é super fácil. Vocês pegam na internet. Internet é o mundo. Tem tudo na internet. Tem tudo. Já tem pronto. Vocês vão ter que cortar... Eu não sei que barulho é esse, gente. Eu não sei. Eu acho que é o lá, Lívia, não tem impressora. Vai na esquina. Pede pra imprimir baratinho. Você vai pagar o quê? 50 centavos pra imprimir. E depois cola, corta, cola e pronto, gente. Você fica com a miniatura personalizada, bonitinho. Eu tô falando isso porque tinha umas alunas minhas que, meu, elas iam lá em São Paulo, no centro de Santo André, que eu sou de Santo André, tá, gente? Do ABC de São Paulo. A pessoa é lá no centro de Santo André pra fazer. Não precisa nada disso, gente, ó. Vocês pegam de boa. Olha lá, tá vendo? Eu fiz o cafezinho também. Super fácil, prático. E, ó, depois eu coloquei na mão do noizinho e, meu, pronto! Dá pra fazer de tudo. Se vocês quiserem que eu ensino caixinha, montar caixinha, mas isso é muito fácil. Vocês pegam pela internet, tá bom, gente? Não tem segredo, tá ok? Essa aqui é uma dica fácil e baratinha, que você pode imprimir na impressora da sua casa, tá? Se não conseguir, vai na esquina, vai na xerox do Tião, que sempre tem. Nem conheço nenhuma xerox do Tião. Nem sei de onde tirei isso. Mas sempre tem uma xerox ali do vizinho que ele imprime pra gente, tá bom? Gente, é uma aula dica super rápida pra vocês. Eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Já tinham me deixado isso no Word, perguntando pra mim como que eu fazia. Então eu tô passando. Tem algumas pessoas que já sabem fazer. Eu tô passando pra quem não sabe. Nem todo mundo tem conhecimento de tudo, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. Compartilha esse vídeo. Se inscreva no canal. E vai vim aula boa aí, gente. Vai vim aula boa. Quem adivinha o que é, hein? Vai ser na hora. E vai ter cultura também, tá? Então já se inscreve no canal. Deixa o joinha maneiro aí. Ativa o sininho que eu tô chegando, tá bom? Beijo, gente.